Vamos lá, tudo pronto para mais um vídeo. Nessa conversa que eu tive com o meu outro eu, foi usado will e going to. Você percebeu? Nós usamos I'll go to the mall and I'm going to make a video Olha aí, Will you going to? Esses dois dão ideia de futuro Mas cada um deles tem algumas particularidades São ideias de futuro, futuro diferente, vamos dizer assim Vamos começar com um Will Não, não é esse Will aqui não Aqui temos o Will na forma abreviada Ficando com esse apóstrofo e dois L Então, tanto faz você escrever o Will normal Ou o apóstrofo e os dois L de forma abreviada O sentido é o mesmo, a ideia de futuro vai ser a mesma Vai mudar um pouco a pronúncia Por exemplo, I will vai ficar ao Ao Tipo, o código indo pra cima assim, ao Então só muda a pronúncia, mas o significado é a mesma coisa Use o Will para os seguintes casos Pay attention Quando você se referir a um futuro não planejado Se você está em casa de boas e vai beber água E aí você percebe que a água acabou Aí você diz assim, ó I'll buy some water I'll buy some water Ou seja, eu vou comprar água Você pode até escrever assim, ó I will buy some water Tanto faz, como eu disse é a mesma coisa E eu usei o Will aí por quê? Porque não estava nos seus planos de comprar água naquele momento, entendeu? Foi naquele... não foi um futuro planejado Foi um futuro que você não planejou Acabou a água, você não percebeu Então você falou, pô, eu vou comprar água Entendeu? Você também vai usar o Will para um outro caso Para decisões que você toma na hora No momento For example You are in a clothing store Just looking Você está em uma loja de roupas Só olhando, né Só, né Dando um bizu ali E a sua intenção não é de comprar nada Você não vai comprar nada Mas aí você vê uma t-shirt Uma camiseta bem bonitona ali e tal Bem legal E aí você decide comprar naquele momento E aí então você diz I'll take it I'll take it Ou seja Eu vou levar Got it? Preste atenção que eu nunca, jamais uso o to Depois do Will, beleza? Não faça isso E também saiba que eu posso usar o Will Com todas as pessoas Então olha só I will You will He will She will It will We will They will Ok? E você também pode abreviar o Will Com todas essas pessoas Ficando o apóstrofo e o L Então resumindo O Will você vai usar para futuros não planejados Futuros incertos E para decisões que você toma no momento Na hora, beleza? Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre o Will Que está aqui neste card Ou aqui, não sei nunca, olha Confere lá depois Pois eu falo sobre o Will na negativa e na interrogativa também Ok? Lá eu dou muito mais detalhes de como usar este bendito Will Que é o modo a verbo do futuro Agora vamos para o going to Se o Will é o futuro não planejado O going to é É Exatamente O futuro planejado I'm going to Paris in July Eu vou para Paris em julho Eu vou comer creme brulee Neste caso É certo que eu vou para Paris Eu já comprei as passagens Já fiz reserva no hotel Está tudo no esquema para viajar É certeza Por isso eu usei o going to O avião passando aqui agora A Lucy vai me ligar esta tarde É certo que ela vai me ligar Ela tem algo muito importante para falar comigo E eu tenho certeza que ela vai me ligar Estou esperando já Percebe? Detalhe Que você precisa usar o verbo to be junto com o going to E você sabe que o verbo to be é o am, are e o is Então I'm going to You are going to He, she, it Is going to We, they, are going to Ok? Are Am, are e o is Você precisa usá-los junto com o going to Ok? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre going to Deixe aqui nos comentários Se tiver mais de 5 pedidos eu vou fazer, beleza? É, mais de 5 pedidos Porque aqui a gente pensa grande Like nesse vídeo para ficar feliz Inscreva-se neste canal para se tornar um learner E ative, é claro, ele O Belzinho Pois é, ele é seu amigo, hein? Ele vai te avisar toda vez que um vídeo novo, uma aula nova estiver no ar Lembrando que nesta semana está rolando um inglês na sua vida Onde eu estou lecionando um curso de inglês voltado para o mercado de trabalho Esse é um evento gratuito na faixa É free E você poderá participar das aulas clicando nos links que estão aqui na descrição deste vídeo, ok? Não fique de fora Pois o evento acaba na sexta-feira, dia 2 Aproveite, não perca É, so that's it for today Thank you very much guys for watching E lembre-se todos See you around Bye 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 Bye